Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o exercício físico mais democrático que existe, a caminhada. Que além de poder ser praticada por qualquer pessoa, prevenir doenças cardiovasculares como a hipertensão e até alguns tipos de câncer. E esses são apenas alguns dos benefícios. Também vamos falar sobre tipos de treino, alimentação, hidratação e ainda dar dicas para quem quer começar. É agora no seu Ligado em Saúde. E para falar sobre a caminhada, convidamos o médico do esporte, Daniel Copilher, da Sociedade Brasileira de Medicina, do Exercício e do Esporte. Tudo bem, doutor Daniel? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Então quer dizer que a caminhada é um dos exercícios mais democráticos? Não tem custo, né? Qualquer pessoa pode começar, enfim, qualquer idade. Sem dúvida. O exercício é muito importante. E a gente podendo fazer um tipo de atividade que você não precisa de um local específico. Você pode fazer fora de casa, você pode andar na rua, você pode andar na praia, está mais num local tropical como o nosso aqui. Muitas possibilidades, né? As vantagens são todas a nosso favor. Basta querer. A gente pode dizer que talvez seja o exercício com mais adeptos? Não, não tenha dúvida. Porque na verdade você precisa caminhar para o seu dia a dia. Se você souber utilizar isso a seu favor, no teu dia a dia, você vai ter vantagem. Porque caminhar é uma facilidade muito grande. Você vai para o trabalho, você pode caminhar. Dentro do seu próprio trabalho, você pode subir escada, descer escada. Então em qualquer lugar você tem essa possibilidade. E é possível começar em qualquer idade? E claro que a gente ainda não está chegando a falar das questões específicas, de pessoas com doenças ou questões de saúde específicas, né? Mas se a pessoa tiver uma boa saúde, em boas condições de saúde, é possível começar a partir de qualquer idade e estender isso até o final da vida? Olha, eu ouso dizer que mesmo que você não tenha uma saúde perfeita, sabendo dosar, a caminhada é para qualquer idade, para qualquer tipo de pessoa. Dificilmente alguém não vai poder fazer uma caminhada. É claro que a orientação vai depender de uma série de fatores. Claro, sempre a necessidade de procurar um médico, né? Para fazer uma avaliação médica. Isso para qualquer exercício, né, doutor Daniel? Se o teu objetivo é começar a fazer algum tipo de exercício, é sempre conveniente que você faça uma avaliação médica inicial. Ele vai pedir uma rotina de exames, que também são importantes. E a partir daí, dependendo da intensidade da atividade, o que você pretende, ele vai te orientar da forma mais adequada possível. O médico do esporte, um cardiologista, seriam, assim, os principais indicativos para poder fazer essa avaliação e poder dar algum tipo de orientação adequada. E a gente falou em prevenção de doenças sérias, né, como hipertensão e alguns tipos de câncer. Quais outras questões, problemas de saúde, a caminhada pode prevenir, pode ajudar a prevenir? Quando você faz uma atividade, a caminhada é considerada uma atividade aeróbica. Você utiliza o oxigênio para produzir energia, para você poder fazer esse trabalho. Então, a série de outras doenças, por exemplo, demência senil, você pode prevenir ou minorar o efeito dela. Mal de Alzheimer é outro que é bastante interessante, que você também pode interferir de uma forma importante. Doenças renais, doenças pulmonares. Eu posso citar em todos os sistemas, porque, na verdade, o mais importante é que a atividade física, ela te melhora o corpo e a tua alma como um todo. Então, os benefícios são inúmeros, né, muitos benefícios. E quem tem algum tipo de doença específica também se beneficia disso. Em quais casos? Queria que você desse um exemplo para a gente de alguma questão, algum problema de saúde que uma pessoa possa ter e começando a caminhar, isso possa ser amenizado ou possa ser aliviado. Uma das doenças mais habituais, mais comuns, são ou hipertensão arterial ou doença coronariana. Então, quem já teve um infarto, foi revascularizado, ou fez uma angioplastia, ou tem pressão alta, se você fizer atividade física, você tem dois impactos importantes. Primeiro, sobre a doença. Você vai conseguir ter um controle mais adequado sobre a doença. E o segundo, como os trabalhos mostram, se você melhorando o teu preparo físico, quem não tem doença, e principalmente quem tem doença, você melhora a tua sobrevida. Então, além de você viver mais tempo, você vai viver com mais qualidade, que é o fundamento de todos nós, né? Perfeito. E quando que a gente começa a se beneficiar desse impacto do exercício físico na nossa vida? A partir de quanto tempo praticando o exercício? Quantas vezes por semana, né? Com o que tem cidade? Eu vou usar esse gancho, não é exatamente a pergunta, mas a gente se beneficia desde que a gente nasce. A gente tem que começar a fazer atividade física sempre. Agora, em termos da quantidade, o que é o ideal? O ideal é que você possa fazer o maior número de vezes por semana. Se você puder fazer todo dia, é melhor. Se você não puder fazer todo dia, que se faça pelo menos três vezes por semana. E aí a gente está falando de quanto tempo aí? Trinta minutos a uma hora é o ideal. Já basta, mas já faz diferença. Já basta pra gente. Agora, o que que acontece? A gente tem que ter bom senso. Eu vou começar, eu estou completamente fora de forma. Eu quero começar a fazer uma atividade. Às vezes eu não consigo suportar trinta minutos. Então não adianta nada? Não. Você vai treinar cinco, dez, quinze, vinte, dependendo da pessoa, até poder chegar nesse ponto, que é o ponto ideal. E não só atividades aeróbicas. Se você puder associar, o que é atividade aeróbica? Caminhada, caminhada ou corrida, corrida, natação, bicicleta. E você deve associar a essas atividades exercícios com peso, chamados de contra-resistência, que também são fundamentais para quem tem doença e para quem não tem doença. E hoje se estuda muito a parte do alongamento e flexibilidade, que a gente costuma valorizar, acha que não é importante. Mas principalmente quando a idade começa a chegar, ele é fundamental, porque ele melhora o equilíbrio, ele melhora a amplitude do movimento. Então diminui risco de queda e se você, porventura, se desequilibrar, a possibilidade que você tem de se reequilibrar aumenta. Então são pontos bastante favoráveis. Então o ideal seria sempre estar aliando esses exercícios, né doutor? Não tenha dúvida. Para ficar mais completo. Agora só para complementar, é o que eu digo. Se você não puder fazer três vezes por semana e fizer duas vezes por semana, é melhor do que não fazer nada. É que tem gente que fica, ah, eu não posso fazer o ideal e aí não faz nada, fica em casa. É claro, é que nem ajudar as pessoas, né? Não adianta ajudar uma pessoa quando eu estou ajudando todo mundo. Mas se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai ter um somatório bastante grande. Isso aí. Agora a gente vai dar uma olhadinha em algumas orientações aí para quem já caminha ou quem deseja começar a caminhar. Durante a caminhada, o calcanhar deve ser o primeiro a tocar o chão, seguido da planta e depois da ponta dos pés. A coluna deve estar ereta e o abdômen contraído. Evite levar o tronco ou a cabeça para frente, o que pode causar desequilíbrio. Os braços podem estar estendidos ao longo do corpo ou levemente flexionados. Escolha a forma mais confortável para você. E doutor, além disso, tem a famosa marcha cruzada, né? O que é isso? Explica para a gente. Na verdade, para a gente poder entender de uma forma geral, existe a biomecânica do movimento, da caminhada. Então, o que é essa palavra complexa, biomecânica? É a maneira com que você faz a sua caminhada. Então, é importante a postura e mais importante, às vezes, do que a postura, é você, muitas vezes, não estar treinado adequadamente e fazer uma atividade com uma intensidade muito maior do que você está preparado. Então, para você conseguir manter a qualidade da sua caminhada, a coisa fica meio complicada. E, a partir daí, você começa a ter dor lombar, dor muscular e você começa a ter um prejuízo, começa a ter dois oxos articulares. A caminhada cruzada é quando você passa um pé pela frente do outro. E aí, você vai fazer um tipo de passada inadequada que pode também te trazer problemas ou de tornozelo ou mesmo de joelho e mesmo de coluna. Então, o que é o ideal? O importante é que você faça uma caminhada sempre respeitando os seus limites. E pensar que nem um investimento. Não adianta você querer tudo de um dia para o outro. Você tem que fazer as coisas progressivamente. Você vai melhorar o seu preparo físico e, a partir daí, você vai estar desenvolvendo a sua capacidade de poder fazer da forma mais adequada possível. Perfeito. E qual seria o ritual, assim, para quem está caminhando ou queira começar? Deve fazer um alongamento antes ou depois? Tem sempre essa dúvida, né? Quando é que entra essa parte do alongamento? O ideal é o seguinte. Você passou por uma avaliação e aí você vai começar a fazer a sua atividade. É sempre importante, é sempre interessante que você faça um aquecimento das articulações através de um alongamento. Por quê? Você vai estar fazendo com que as suas articulações, o seu movimento, seja preparado para aquele início daquela atividade. É o estresse do início da atividade. Então, você não está frio, né? Exatamente. Você está se aquecendo, você não está frio para começar. Então, isso vai te ajudar a que você tenha um desempenho mais adequado, como também diminui o risco de lesões. Então, é sempre interessante. Assim que você acabar de fazer a atividade, é mandatório, ou seja, é muito, muito importante que você faça um alongamento. Porque você vai ter um encurtamento da musculatura. E aí, o que acontece? O seu preparo físico melhora, mas a sua mobilidade não vai ficar adequada. Então, é um aquecimento antes e um alongamento depois? Na verdade, o alongamento serve mais como um aquecimento antes. Esse alongamento é um aquecimento da sua estrutura ósseo, articular e muscular. Então, você faz antes e depois. Exatamente. Esse é o ideal. Só que os objetivos são diferentes. Exatamente. No final, você vai fazer para diminuir o seu encurtamento. Musculação, isso é clássico. Se você estiver fazendo musculação, então o ideal é o quê? Se você tiver a possibilidade, depois de cada exercício, você alongar aquele local em que você utilizou, isso vai ajudar muito para quê? Você vai ter a força ou a potência que você busca durante a atividade com peso. E você vai ter a possibilidade de ter o quê? O alongamento daquela musculatura e a partir daí ela não vai ficar encurtada. Quais os grupos musculares mais envolvidos aí nessa prática da caminhada, por exemplo? A prática da caminhada, basicamente, que você utiliza são grupos musculares de membros inferiores, como quadríceps, entre outros, né? O abdômen chega a trabalhar também? Sem dúvida nenhuma. O abdômen trabalha também. Na verdade, você trabalha toda a musculatura. Se você faz uma atividade com movimento dos braços, você vai estar fazendo uma atividade também que vai ter uma interferência dentro da dinâmica da musculatura de braço. Seria o ideal? O ideal seria que você fizesse essa atividade movimentando os braços. Você vai ter um gasto calórico maior, vai ter um gasto energético maior. Mas sem dúvida nenhuma, o que você vai utilizar mais é membros inferiores. Porque além de você estar contraindo e relaxando de uma forma mais intensa, todo o peso vai cair sobre esta região. Então, a partir daí, ela vai ter uma sobrecarga maior, vai ter um gasto de energia maior para poder produzir esse movimento que você quer. Ok, doutor. A gente para agora para um rápido intervalo e volta falando sobre as diferentes modalidades da caminhada e também sobre corrida. Será que todo mundo pode chegar lá, hein? O doutor Daniel responde no próximo bloco. Estamos de volta conversando hoje sobre caminhada com o médico do esporte Daniel Copilher, da Sociedade Brasileira de Medicina, do Exercício e do Esporte. Doutor Daniel, a gente não falou numa coisa fundamental, hidratação e alimentação. Como é que elas devem estar combinadas aí na hora do exercício, da prática da caminhada? É, esse é um ponto muito importante, porque normalmente a gente já procura atividade física, fazer uma dieta, tentar emagrecer. Então, as pessoas começam a achar que não podem comer nada de manhã, no almoço não podem comer praticamente nada e tem que fazer muito exercício. Se você não tiver uma alimentação bem orientada e bem regrada, primeiro você não vai conseguir fazer atividade de uma forma correta. E segundo, você vai estar achando que está emagrecendo e muitas vezes vai estar perdendo massa muscular ao invés de estar perdendo gordura. Que não é o ideal, claro. É péssimo. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda que de manhã, é fundamental que se coma algum tipo de carboidrato. Ou um pão, que seria bastante interessante. Por quê? Porque você precisa da energia do carboidrato para produzir essa energia e não gastar a tua massa muscular. Isso mesmo que você vai em seguida fazer um exercício, fazer uma caminhada. Seria uma hora, uma hora e meia antes, ou uma banana, ou alguma fruta, porque as frutas têm a frutose, que é a forma de carboidrato da fruta. Então, essa alimentação equilibrada vai gastar energia, você vai gastar essa energia que você comeu e vai poder desempenhar a tua atividade de uma forma adequada. O dado importante para a gente, em relação à hidratação, é que se você estiver fazendo a tua atividade e você ficar com sede, é porque já passou do momento de você beber líquido. Então, se você estiver caminhando, eu quero caminhar para uma hora, uma hora e meia, uma quantidade de tempo maior, e você tiver a possibilidade de se hidratar durante essa atividade, porque teve sede, pode se hidratar, não tem problema nenhum. Então, levar uma garrafinha, uma água junto. Não tem nenhum problema, é bastante útil, somente quando tiver temperaturas maiores, um calor maior, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. E sempre depois da atividade, também procurar se hidratar. Quais são os tipos de caminhada? O que a gente pode falar sobre a intensidade desses treinos para cada objetivo? O que a gente orienta habitualmente? Você vai começar dentro do que você é capaz de fazer. Então, vamos supor que eu procuro uma pessoa jovem, que costuma fazer atividade física, então, muitas vezes eu já posso orientar uma corrida. Vamos supor que é um ou outro que tem mais idade, que é sedentário, que não está acostumado, a gente começa com caminhada. A possibilidade de você treinar uma caminhada, aumentar essa intensidade de correr, é possível, mas nem sempre todo mundo pode fazer isso. Por quê? A gente pensa, ah não, só os indivíduos que têm doença do coração, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm doença do coração, que depois de treinar podem correr com segurança. Porém, após avaliação médica e liberação do médico, depois de um treinamento para que isso ocorra. Então, tem restrições aí a corrida, né? Tem restrições, mas tem que ter uma orientação. Nós temos um grupo que trabalha com a gente, alguns caminham, alguns correm, isso depende de cada um. Muitos, quando chegaram, treinaram caminhada e depois puderam correr, mesmo com doença do coração. Agora, a própria caminhada também, ela pode ser uma caminhada mais leve, né? Ou ela pode ter aquele ritmo mais que... É, a gente chama, eles chamam em inglês de brisk walking, que é aquela caminhada rápida. Isso. Você tem um ganho maior com ela? Quanto mais intenso for a tua caminhada, maior vai ser o teu preparo físico depois. Você vai treinar mais intenso, você vai ter um preparo físico melhor, não tenha dúvida nenhuma. E aí você está falando tanto o cardiorrespiratório, né? E também dos grupos musculares também mais... As modificações que acontecem, elas acontecem desde a parte micro até a parte macro. Então, o que acontece? Quando eu treino aerobicamente, Então, a minha musculatura, ela vai começar a se adaptar àquele treinamento e vai desenvolver uma certa característica que trabalha melhor o oxigênio. O oxigênio chega de forma mais adequada como um todo. E chegando o oxigênio ali, eu vou conseguir, através de outros mecanismos também, produzir mais energia de uma forma mais eficiente. Então, quando eu começo a treinar, eu me preparo bem fisicamente, além de eu conseguir desempenhar tarefas, atividades maiores, aquelas atividades que antes eram difíceis para mim, hoje eu faço de uma forma mais econômica e mais eficaz. Certo. E quando a gente passa aí para o nível da corrida, né? As pessoas, muitas que caminham, sonham e um dia corriam, né? Como se fosse uma evolução realmente natural. Como você já explicou para a gente, algumas vão perder, outras não. Mas quando você passa desse nível da caminhada para a corrida, quais são os ganhos? A gente continua nesse campo aí do coração, da respiração. Quais são os ganhos e o que você pode ter também de prejuízo? Porque ela tem também um lado, digamos, mais de riscos, né? De riscos maiores. É, o que acontece é o seguinte, veja bem. Vamos supor que você treinou e a partir de determinado momento você corre o tempo todo ou você corre, como a gente chama, por períodos, que seria um treinamento intervalado. Então, é óbvio que o impacto sobre as articulações é maior. Exatamente. Por conta disso que eu falei, que é fundamental, em paralelo com essa atividade aeróbica, uma atividade de alongamento e musculação. Ela funcionaria como uma proteção? Um preparo, na verdade, dessa musculatura e da tua estrutura, do teu equilíbrio, para que você possa desempenhar de uma forma mais adequada. Então, você fazendo esse preparo, que é importantíssimo, você vai conseguir desempenhar uma atividade mais intensa com uma qualidade melhor. É que nem uma estrutura de um prédio. Você tem que ter uma boa estrutura para poder ter um prédio grande. Se você fizer uma estrutura inadequada, em determinado momento ela não vai suportar aquela carga. Então, isso é sempre. Então, o fato de você estar fazendo uma parte aeróbica, fez um preparo, esse preparo tem que ser contínuo. Então, a parte de musculação em paralelo com isso. E o treinamento também tem que ser muito bem orientado. A gente observa, às vezes, pessoas mais jovens, mas que já têm sobrepeso, um pouquinho mais de peso, e já querem começar a correr. E aí, o que acontece? Muitas vezes, sobrecarrega tornozelo, joelho, coluna, e aí o estrago é maior. Começa a ter dor e fica um tempo prolongado, sem poder fazer atividade nenhuma. E a sensação que você tem depois de uma corrida, assim, pela primeira vez, né? Quem não está acostumado, é uma sensação muito ruim também, né? De que você está realmente exaurido. É interessante que você passou do limite. Você tem aquela academia, quando você vai pela primeira vez, aí você quer fazer exatamente as mesmas coisas que as pessoas estão lá há anos fazem. Aí você faz aquela atividade, chega no final, você está sentadinho ali, passando mal, suando frio com aquele mal-estar. Então, é como tudo na vida. A gente tem que se preparar, e a coisa vai caminhando gradativamente. Ninguém nasce e já acontece. Tem que ter muita sorte. Mas, atualmente, você tem que estar preparado, ou se preparar, para conseguir dar os pulos maiores. Isso aí, começar aos pouquinhos, foi o que fez o Wilson, de 38 anos. A gente vai ver o que ele faz hoje, como é que ele faz o treino dele. Comecei a correr em função, exatamente, da qualidade de vida. Há quatro anos e meio, atrás, mais ou menos, eu tinha 109 quilos. Hoje eu tenho 79. Corro normalmente seis vezes por semana. Um dia, obrigatoriamente, a gente descansa. Minha qualidade de vida, depois da corrida, ela mudou completamente. Ela é muito melhor, é uma outra qualidade hoje. Sou uma outra pessoa, me sinto melhor no meu dia a dia, o meu trabalho, a minha cabeça, a minha mente. Hoje eu sou uma pessoa muito mais equilibrada. Quando eu deixo de correr, realmente o meu corpo parece que é outro. Eu sinto falta da corrida, eu sinto falta de estar me movimentando. E isso é imediato. Um dia que eu fico sem correr, eu realmente sinto saudade, sinto falta, e o meu corpo reclama disso. Tudo foi evoluindo com relação à corrida. Eu comecei a caminhar, e dia 20 de março desse ano, eu fiz a minha primeira maratona. Foi a maratona de Roma, na Itália, 42 quilômetros e 200 metros. Quando eu completei a minha maratona, eu realmente fiquei emocionado por estar completando aquilo, por ser uma pessoa mais evoluída com relação à minha mente, em relação ao meu corpo. Isso realmente me satisfez bastante. Que barato, né? Uma pessoa que chegou a pesar mais de 100 quilos, hoje fez uma maratona. Parece incrível, né? Mas os benefícios realmente trazem todo esse impulso na vida, né? Mas olha que interessante, como ele falou. Ele começou devagar, caminhando, depois ele foi evoluindo. Veja bem como ele se preparou para chegar nesse ponto. E o segundo aspecto, eu também gosto de correr, eu corro todo dia, então a gente fica viciado. Então o fato de um dia que você não corta, o humor muda, você já sente falta. É verdade, sem dúvida nenhuma. E, por exemplo, eu sempre fui atleta, sempre eu competia e em determinado momento eu tive que parar de competir e você fazer um esporte que você é sozinho, correndo ou caminhando, então você tem que se preparar até psicologicamente para isso. É bem solitário, é. Mas depois que você começa a pegar esse vício, a coisa fica de uma maneira tão interessante e como você falou no início do programa, que é uma coisa fundamental. A vantagem que você tem é que você escolhe o seu horário. Se você tem um pouco mais tempo, você vai correr mais. Se você tem menos tempo, você vai correr menos. Pode ser de manhã e de tarde. Você não depende de quase nada, né? Inclusive, se chover, você pode ir para uma esteira fazer uma academia ou em casa. Não tenha dúvida. Esse é que é o ponto básico. Agora, tem diferença, doutor, de fazer ao ar livre, numa esteira? Digo assim, para o corpo, né? É. O que acontece é o seguinte, a gente tem que ter um cuidado, porque quando a gente faz no ar livre, atualmente o asfalto ele é um pouco mais rígido. Então, o impacto é um pouco maior. Dependendo do local que você faz, por exemplo, na praia, se você correr ou no asfalto um domingo quando está fechado, se você correr naquela parte de cima que é mais ondulada, que você tem mais algumas coisas inadequadas, então a tua sobrecarga ainda vai ser maior. A vantagem de algumas esteiras boas é porque elas diminuem o impacto. Então, a partir daí, elas fazem com que você tenha uma diminuição dessa sensação de agressão às articulações de joelho, quadril, coluna. Então, pode trazer alguma vantagem. Agora, eu particularmente, eu tenho um local que eu posso fazer, habitualmente eu faço duas, três vezes a semana, mas eu prefiro fazer o ar livre, porque você poder... É mais no Rio de Janeiro, né? Ah, não tem a dúvida. Se puder ainda correr na praia, quer dizer, os privilegiados que têm essa facilidade, é uma maravilha, né? Com aquela vista é fantástico. Agora, eu não corro, mas uma vez eu fui me aventurar e eu percebi que eu fiquei mais cansada no asfalto, justamente talvez por isso, né? Do que na esteira. Na esteira, eu consegui fazer mais tempo do que no asfalto. Isso também acontece, né? É, possibilidade é que eu estou te falando, porque, na verdade, como tem mais amortecimento, então isso pode ser um agente facilitador. Pode ter sido... E também tem que ver a questão da temperatura no seu horário que você correu, mas você está num ambiente, tem ar-condicionado, muitas vezes tem televisão, então até a tua atenção é um pouco diferente. Lá, quando você está correndo, tem a temperatura ambiente, barulho, poluição, e além disso tudo, você ainda tem a questão de... É você, pode tocar uma musiquinha e mais ninguém. Então, isso pode influenciar de alguma forma. Mas é até terapêutico também. Eu adoro. A gente que sai com várias ideias depois do momento da corrida ou caminhada. Eu já tenho minha roupa que já fica no porta-malas, eu mudo de roupa, quando sai do trabalho, pode ser oito, nove, dez horas, vou correr, quando eu volto, é uma tranquilidade. Até minhas filhas falam, pai, vai correr e volta depois para casa da corrida, porque teu humor é completamente diferente. Maravilha. E o horário? Quais horários a gente deve evitar totalmente? Olha, evitar totalmente é uma palavra muito forte, mas veja bem, durante somente o verão, você deve tentar evitar quando o sol está mais forte, aquela temperatura muito alta, então isso pode te dar um desgaste maior, uma desidratação, você pode perder uma quantidade de líquido. O importante é que às vezes a gente vê senhores de idade correndo, meio dia, uma hora da tarde. Eu fico um pouco chocada também, às vezes eu passo de carro ali, próximo à lagoa, alguma coisa, meio dia as pessoas correndo, eu sempre achei que isso fosse uma pomba. Além do risco ser maior, porque o esforço é maior, a gente tem que lembrar que o idoso principalmente, o percentual de líquido dele é menor do que indivíduos mais jovens, então o risco de desidratar é maior no indivíduo de mais idade que no indivíduo mais jovem, então não é o ideal. Agora, veja bem, no inverno, com uma temperatura mais amena, o risco é menor, agora durante o verão principalmente, a gente deve procurar, além disso que você falou, também roupas adequadas, a gente às vezes valoriza muito pouco um tênis, mas um bom tênis para caminhar ao correr faz toda a diferença. E um bom tênis seria aquele que possa fazer um trabalho de amortecer melhor, né? Exatamente, aquele que vai diminuir o impacto da caminhada sobre as articulações, esse seria o tênis ideal para que a gente possa utilizar. Roupas leves, né, doutor? Acho que isso todo mundo meio que já está acostumado. você tem que ter roupas leves, confortáveis, para que você possa ter esse desempenho de uma maneira boa e além do que, se você tiver, a gente acha, bota aqueles sacos plásticos para correr naquele verão, uma hora, meio dia, e aí o que acontece? Então, isso também não é o ideal, a gente acha que vai perder gordura localizada, isso não acontece. Na verdade, é mito. Nós não somos tão, o nosso organismo não é tão inteligente quanto você imagina neste sentido. O que acontece, vai perdendo a gordura de uma forma global, você não vai escolher eu quero perder aqui, a não ser que você faça de uma forma diferente e a gente acha que a forma fisiológica, atividade física e uma boa alimentação é melhor recomendação. Tá certo. A gente está chegando ao final, doutor, mas deixa um recado aí, uma palavra de incentivo para quem estiver em casa, com preguiça, ainda não tenha, né, essa prática, esse hábito de caminhar, o que pode ser dito para essas pessoas? Olha, o que eu vou dizer é o seguinte, atividade física na forma de exercício, exercício físico, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Dificilmente alguém não pode fazer pelo menos uma caminhada como você falou muito bem. Então, eu acho que todo mundo tem que pensar em começar a despertar a fazer o exercício. Se quiser começar com a caminhada, ótimo. À medida que você for progredindo, você vai ficar viciado nisso. Você vai sentir outra pessoa, você vai emagrecer, vai ter mais saúde e a partir daí a tua vida pode mudar, como eu falei, não só fisicamente como mentalmente. Doutor, então obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Espero que muita gente se anime aí com as dicas, com as orientações para começar a caminhar. Obrigado pelo convite, eu estou aqui à disposição sempre para falar sobre saúde. Isso aí, obrigada. O Ligado em Saúde de hoje termina aqui, mas eu fico esperando você mandar sua dúvida de saúde ou sugestão de tema para a gente. Nosso e-mail é ligado arroba canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800-701-8122 a ligação é gratuita. No próximo programa a gente se encontra para ficar ainda mais ligado na sua saúde. Tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto